A direita voltou a crescer nos Estados Unidos, o que aumenta a esperança aqui no país, mesmo com o Zanin sendo indicado para o STF. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Desde o início eu tenho demonstrado para vocês uma preocupação muito grande com a indicação de Cristiano Zanin. Não só pela incapacidade técnica dele. O sujeito não tem mestrado, não tem doutorado, não tem aptidão para ser ministro do STF. Por mais que a legislação só fale em notório conhecimento jurídico. Por que é notório conhecimento jurídico? Você vai pegar um padeiro e ter notório conhecimento jurídico se ele for amigo do Lula e fizer a rosquinha que o Lula gosta de comer, por exemplo. O Zanin vai muito além. Ele é o advogado do ex-presidente, foi responsável por ganhar o recurso que tornou o Lula elegível, tirou o Lula da cadeia. A gente vai colocar esse cara no STF, vai colocar um advogado para advogar para o presidente ao invés de julgar ele. Mas isso liberou uma esculhambação e a coisa foi se desdobrando com uma velocidade muito maior do que a gente imaginava. Na mesma toada, o Arthur Lira já quer indicar seu advogado para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. A CUT quer indicar o advogado deles para o TST também. Ou seja, a CUT quer colocar um advogado dela para julgar processos trabalhistas. Imagine você, empresário. Imagine você, sei lá, você tem uma empregada na sua casa. Você tem uma barraquinha de cachorro quente e tem um cara que serve ali uma Coca-Cola na sua barraquinha de cachorro quente. Se a pessoa te processa, o processo vai cair na mão do advogado da CUT para te julgar. Vai simplesmente acabar com as relações de trabalho no país porque vai ter um advogado de sindicalista julgando todo mundo. Ou seja, o judiciário foi simplesmente entregue aos lobos. E tudo isso passa pela indicação inescrupulosa de Cristiano Zanin ao STF. Essa é a abertura da porteira que libera a farra dos bois em todo o judiciário. Vale dizer que no TSE o Lula indicou dois ministros. É o mesmo TSE que proibiu vincular Maduro com Lula durante a campanha. E depois no mandato vocês viram o que aconteceu com Maduro. No STF, Lula ainda tem mais uma cadeira para indicar porque a Rosa Weber vai se aposentar. Sabe quem está sendo cogitado para a cadeira da Rosa Weber agora? Flávio Dino e Silvio Almeida. Duas pessoas completamente incompetentes, completamente desprovidas de qualquer atributo moral, qualquer atributo jurídico capaz de sustentar uma indicação ao STF. Mas se o Lula abriu a porteira para nomear qualquer coisa com o Cristiano Zanin, não me espanta se o Flávio Dino for nomeado. O que traz um certo acalento e assim bastante módico é que a direita começou a crescer nos Estados Unidos. A cultura woke, aquela farra toda que está acontecendo nos Estados Unidos, tem dado uma propulsão maior para que os conservadores voltem a se reagrupar, tanto nos costumes quanto nos princípios econômicos do país. E está havendo uma onda para fazer um contra-golpe, ou seja, uma oposição à cultura woke no país. E naturalmente isso traz reflexos aqui para o Brasil. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa recente nos Estados Unidos, 38% das pessoas se declaram conservadores, número maior do que em uma década. E 29% são progressistas. Segundo a própria pesquisa, esses resultados vêm um momento em que muitos Estados estão considerando políticas de respeito a assuntos transgêneros, aborto, crime, uso de drogas e ensino de gênero e sexualidade nas escolas. Biden está com medo de perder a eleição, porque ele tem capitaneado essas pautas que se tornaram impopulares nos Estados Unidos. O mesmo acontece no Brasil com o Lula, que se tornou um expoente dessas pautas, que naturalmente são impopulares aqui no país e devem nortear as próximas eleições com uma queda do tamanho da esquerda. Eu particularmente espero que isso aconteça, porque eu sei a dificuldade que nós temos aqui em São Paulo de resistir aos avanços que a bancada do PSOL tem tentado em cima de impor a cultura woke para nossas crianças. Temos tido grandes vitórias, mas ainda assim é uma batalha bastante árdua. E para isso o crescimento da direita em São Paulo, no Brasil e no mundo é importantíssimo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.